Nos últimos anos, eu tenho usado o domingo para pregar a respeito do assunto do dinheiro. Porque a verdade é que, durante o resto do ano, eu, tipicamente, eu não irei pregar sobre isso. Eu simplesmente digo a vocês que o meu sermão nesta manhã tem o seguinte título, Os Dez Mitos Relacionados ao Dinheiro e à Doação. Quem tem uma boa definição do que significa a palavra mito? O que é um mito? O que é? Algo em que as pessoas acreditam e que não pode ser provado. Na verdade, isso é um engano. Ok, um mito é algo que é um engano. E não apenas não pode ser provado. Ele não pode ser provado porque ele não é verdade. É uma verdade que jamais pode ser comprovada. Porque se pudesse ser provado, então seria verdade, certo? Bem, vocês estão prontos para isso? Eu quero, sabe, eu tenho abordado dez coisas que acredito que... Nós vamos ver alguns determinados versículos. Eu não tenho um versículo específico para vocês, mas eu tenho diversos versículos aqui. De fato, pode ser que vocês nem mesmo tentem olhar todos eles, porque eu quero passar por alguns deles apenas para surtir algum efeito. Eu quero passar por alguns deles rapidamente. Quer dizer, isso é... O que eu vou fazer hoje é amplamente, de algum modo, é um estudo bíblico. Talvez até mais do que simplesmente um sermão onde eu realmente irei pregar. Vocês podem anotar, podem tentar olhar para eles, mas vocês não vão conseguir me acompanhar. Então, eu tenho dez mitos. O primeiro mito é o seguinte, e o que eu quero perguntar a vocês, à medida que eu vou avançando nisso, é... Sabe, a primeira coisa a se pensar é... Vocês têm caído nisso? Há alguma possibilidade de que esse mito seja algo que vocês têm considerado como uma verdade na sua própria vida? Mito número um. É esse aqui, ó. Falar a respeito de dinheiro, basicamente, não é espiritual. E, veja... Você tem... Nós conhecemos o meio ambiente em que nós vivemos atualmente. A verdade é que nós conhecemos o clima espiritual em que nós vivemos atualmente. Mark, onde você está, Mark? Ah, o Mark saiu? Eu creio que... Há um monte de Marks aqui. Mark me contou que, literalmente, a igreja de onde ele veio, antes de vir para cá, falava a respeito de dinheiro em todos os cultos. Não importa qual era o assunto. Eventualmente, sabe, é como... Eu creio que ouviu o John Pipe dizer uma vez, falando sobre essas igrejas fundamentalistas. Alguém estava falando a respeito do fato de que eles sempre falam sobre o batismo. Sabe, eles vão pregar em Gênesis e nenhuma palavra sobre o batismo. Eles jogam isso lá para o final. É assim que são muitas igrejas hoje em dia. Você não consegue ir a nenhum culto sem ouvir a respeito de dinheiro. E, na verdade, Mark, se eu me lembro corretamente, foi o Mark quem me contou que ele realmente participava de cultos, onde eles passavam a bandeja e levavam a bandeja até a frente, e os presbíteros diziam, não é o bastante, passe de novo. Não era assim, irmão? Quer dizer, isso... Ei, você pode ver como nós reagimos. Eu não quero nenhuma bandeja de oferta sequer nas portas dessa igreja, porque eu não quero tentar... Nós viemos para este lugar não para pegar o dinheiro deles. Nós viemos para sermos ganhadores de almas, não viemos? E eu não quero ter pessoas entrando aqui com uma bandeja debaixo do braço e achando que elas têm que dar e torcendo os seus braços. Sabe o que eu descobri nas Escrituras? Quando Deus salva pessoas, elas se tornam como aqueles macedônios em 2 Coríntios, capítulo 8. Você não tem que torcer o braço delas para elas doarem. Elas é que torcem o seu braço para aceitar o dinheiro delas. E isso, se você não sabe a respeito dos macedônios, era isso que eles estavam fazendo, basicamente. Paulo viu eles no meio de uma extrema pobreza e ele disse, eles basicamente estão dizendo não. Eles estavam suplicando a ele para que pudesse dar para os santos que estavam passando nas cidades lá em Jerusalém. É isso que o Evangelho faz com as pessoas. É isso que é nascer de novo. Nós não temos que coagir ninguém. E 11 anos da história dessa igreja tem comprovado isso. Que Deus move o coração dessas pessoas. E então nós nunca tivemos que fazer isso. Mas, bem, eu creio que isso foi... Eu creio que foi o Fred que estava em uma reunião, mas eu acho que talvez foi o Carlos também. Eles disseram que certa vez em uma reunião eles vieram com um balde de 20 litros, colocaram na frente da igreja e trancaram todas as portas. E disseram, ninguém vai sair daqui até o balde ficar cheio. Foi isso que o seu pai não foi? O pai dele ficou aborrecido com aquilo. Eu quero saber. Eu ficaria aborrecido com isso também. E se alguém fizesse isso num culto, eu iria... Eu diria para essa pessoa, cai fora daqui agora. Eu estou ligando para a polícia. Quer dizer, isso, isso... Pessoal, ok, ok. E ontem eu ouvi a seguinte história. Eu estava procurando histórias porque eu pensei nesses colegas que chegaram ontem e tivessem alguma boa história para mim. Eles tinham uma que era realmente boa. Basicamente, na igreja deles, esse jovem convenceu, através do seu blog, basicamente, ele fez um artigo com o Vicente, dizendo que não havia nenhuma maldição sobre as pessoas se elas não dizimassem. Ora, o pastor, ou melhor, o bispo, se levantou no dia seguinte e disse, É verdade, não há nenhuma maldição sobre aqueles que não dizimam. Mas, Jesus disse a Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu. Então, aquele bispo ligou bem ali. Se você não dizimar, você está amaldiçoado. Então, mesmo que a Bíblia não ensine isso, eu tenho autoridade para amaldiçoar você. É isso, isso é atrevimento, colegas, é atrevimento. Sabe, havia uma mulher para quem nós ministramos logo que nós chegamos aqui. Pode ser que alguns lembrem dela, mas ela veio aqui e ela visitou uma igreja que recebe visitantes. E ela nos contou que quando ela estava no culto, a esposa do pastor subiu no púlpito uma vez, enquanto eles estavam, em primeiro lugar, isso já é um problema, mas, enquanto eles estavam ali coletando, ela simplesmente esbanjava eloquentemente dizendo, nós não queremos suas notas de 10, 20 dólares, nós queremos as de 50 e 100 dólares. Irmãos, esse tipo de coisa está acontecendo. Esse negócio do bispo aconteceu logo na rua ali em cima. O negócio do qual o Marco estava falando foi virando a outra rua de cima. Essa moça logo depois da outra rua ali. Irmãos, isso está acontecendo em todo lugar ao nosso redor. E os que estão aqui há muito tempo, nós nos lembramos quando a igreja estava se mudando, nos convidando para lá e, basicamente, tentou tirar o dinheiro dos irmãos daqui. A verdade é que nós vivemos numa área TBN, certo? Vocês já viram o Michael Mordock? Tudo o que você tem que fazer é assistir a ele por um momento. E você vai, quero dizer, se isso representa o cristianismo, é isso que algumas pessoas enxergam. Nós vivemos no meio de muita corrupção, manipulação, extorsão, vigarice, charlatanismo, escândalos, tudo isso em torno de nós, todas essas apelações ímpias por dinheiro. E isso é vergonhosamente feito em nome de Jesus Cristo. E eu digo a vocês, esses homens, naquele dia, ai, 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 nós ouvimos isso. Isso vai ser... A verdade é que nós tendemos a ser suspeitos. Mas sabe o que pode acontecer? Nós nos tornamos como o pêndulo proverbial. E nós balançamos totalmente para o outro lado. Sabe, eu me lembro logo que eu fui salvo. Eu não conseguia obter o bastante... John MacArthur falava no rádio às sete e meia da manhã todos os dias. Eu estava ali sintonizado. Eu consigo me lembrar que logo depois de ser salvo, eu estava muito entusiasmado, pronto para isso. Eu corria para o rádio às sete e meia. Aqui vem a graça para você. Era isso. Eu ia me banquetear. Eu estava começando uma nova série sobre dinheiro e finanças. E eu fiquei meio... O quê? Ah, isso não. Eu queria algo a respeito da natureza do verdadeiro arrependimento, da salvação pelo Senhor e o de Jesus, falando sobre a Deidade de Cristo. Dinheiro, não. Vejam, eu me senti assim no começo. Mas quer saber? Eu ouvi aquela série e sabe o que eu percebi? Eu precisava daquilo. Os meus conceitos sobre dinheiro e sobre doação estavam totalmente errados e totalmente fora do padrão. E eles eram bastante superficiais. Eu precisava daquela ajuda. Quer dizer, sabe, por um lado, nós descobrimos coisas. Como se você conseguisse a antiga versão King James. Você sabe que ela fala sobre lucro imundo? Já leu isso alguma vez? E nós temos 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Depois nós temos Lucas 16,9. Nós temos essa parábola. E eu vos digo, das riquezas de origem, nico, eu fazei amigos. Então você vai para a Bíblia, e isso é verdade. Ela fala sobre riquezas injustas, lucro imundo. Você vê todo o problema vinculado a isso. Mas isso, veja, a igreja em si mesmo pode ter essas características, mas conversar sobre isso não é uma coisa não espiritual. Quer dizer, a verdade é que o dinheiro, diz muito a respeito onde o coração deles está. E Jesus falou muito sobre isso. E Paulo também. O dinheiro e a riqueza cresceram muito, porque eles... Aqui está uma coisa a respeito do dinheiro. Ele é a personificação de tudo o que os homens podem fazer. As pessoas não querem o dinheiro por amor ao dinheiro. Elas querem o dinheiro por amor do que o dinheiro pode comprar. E o que o dinheiro pode comprar? O dinheiro pode comprar tudo o que os homens podem dar. Você percebe a diferença? Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. O que Deus pode dar e o que Deus tem a oferecer em contraposição ao que os homens podem dar e o que os homens têm a oferecer, que é personificado pelo dinheiro. Realmente é. Isso é simplesmente dizer que o dinheiro é uma maneira fácil de acumular tudo o que os homens podem fazer. Então, essa realidade, irmãos, esta realidade está clara para mim. Eu espero que esteja clara para vocês, de forma que quando você vai aos evangelhos e quando você começa a olhar para o que Jesus tinha a ensinar, ele não é encontrado falando sobre dinheiro como se fosse uma coisa não espiritual. Não. Ele pode ter dito muitas coisas sobre o uso não espiritual do dinheiro. Mas falar sobre ele, ensinar sobre ele de uma maneira bíblica, não é uma coisa não espiritual. De fato, isso é muito revelador. E há muito que nós podemos aprender e... O negócio é... Ele nunca hesitou em falar sobre isso. E eu te digo, se nós formos suficientemente para olharmos o que ele diz, pode ser que nós precisemos estar preparados para sermos surpreendidos e até mesmo ficarmos desconfortáveis, desafiados, convictos e talvez até mesmo agitados. Veja, normalmente nós não gostamos de admitir que nós ficamos inquietos com Jesus. Normalmente você diz, eu estou inquieto com esse pregador. Você não quer admitir que na verdade é Cristo. Mas Cristo tem algumas coisas a dizer a respeito do dinheiro que são bastante inquietas. Então... Se nós formos suficientemente corajosos... Irmãos, eu digo a vocês, se vocês apenas... Ruby simplesmente me disse, ela estava me lembrando hoje sobre algumas das igrejas reformadas aí fora, que realmente... os presbíteros querem se sentar no meio das pessoas na igreja, analisar a sua conta bancária... Irmãos, eu acho que isso é querer mandar nas pessoas, mas você consegue imaginar... sentado com o próprio Jesus Cristo... apenas baseado no que ele falou. Pegue o que ele falou e sente-se ao lado de Cristo. Eu não acho que ele diria isso em uma conversa não espiritual. Eu acho que ele acharia isso muito espiritual e você também. Se você sentasse com o seu talão de cheques, com o seu orçamento, com a sua fatura do cartão de crédito, tudo isso aberto diante dele, você e ele sentados face a face, você se sentiria confortável? Eu realmente creio que se Jesus Cristo entrasse nessa igreja, ele faria com que nós nos sentíssemos desconfortáveis. Você não tem essa ideia? E o tipo de vida que ele nos chamou para viver, as coisas que ele disse sobre o dinheiro, o fato de que nós vivemos em um dos países mais ricos... Quer dizer, eu sei que existem países que têm, por pessoa, uma renda per capita mais elevada, muito mais abrangente, mas os Estados Unidos, nós vivemos em um dos países mais ricos em toda a história da humanidade. Nós temos tanto ao nosso redor, e nós vivemos em um país que ama o dinheiro, e eles amam tudo o que ele pode comprar, e eles correm atrás dele. Nós somos um país que tem fome de dinheiro, nós vivemos no meio disso, nós somos como peixes, nós nem sabemos que nós estamos encharcados, só porque nós vivemos nesse meio ambiente de tanta ganância e cobiça ao nosso redor. E nós, de fato, podemos acabar aceitando isso. Jesus se senta na sua frente, ele abriu tudo isso para nós. Irmãos, você sabe o que tipo de coisa que ele disse? Ele disse, não a junteis para vós tesouros aqui na terra. Não a juntem tesouros aqui. Você diz, senhor, eu tenho uma conta bancária aqui, eu tenho uma conta corrente, eu tenho um fundo de aposentadoria, eu tenho essas coisas. Não a juntem para vocês mesmos. Senhor, não há espaço para juntar um pouquinho se eu quiser comprar alguma coisa amanhã. Eu não deveria guardar algum dinheiro aqui? E o que acontece é que nós realmente queremos pegar as palavras de Jesus, nós queremos apresentar todas as exceções possíveis. Mas a verdade é que Jesus estabeleceu isso. Ele disse, não junteis tesouros para vós aqui. Não os a juntem, não os a juntem. E por que não? Porque o negócio é que se você acumular aqui, você não alcança a recompensa eterna por eles. E a promessa é que se você os juntar aqui, você tem coisas como ferrugem, ladrões, colapso econômico. Eu me lembro de um missionário falando sobre o fato de que não seria glorioso se nós pudéssemos dizer que quando o mercado de ações faliu várias vezes, nenhum cristão foi jamais prejudicado por isso, porque o seu investimento está onde ele não pode ser tocado pelo desastre financeiro. Sabe de uma coisa? Um dia, um cara veio até Jesus e disse, eu quero te seguir. Jesus não chegou e disse, eu não quero ser espiritual aqui, eu quero falar com você sobre as minhas possessões. Ele o atingiu como uma realidade muito espiritual. O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E quer saber? Você diz, bem, isso foi para ele, isso não quer dizer que nós não podemos ter coisas. Ouça, houve outra ocasião em que alguém veio até ele, ou melhor, ele foi até eles, era um coletor de impostos, e ele disse, segue-me. Aquele homem se levantou e deixou toda a sua coletoria. Mateus deixou tudo para trás. Houve outra ocasião, pessoal, quando Jesus vai até um jovem rico e diz, vende tudo. Você diz, é, mas ele sabia qual era o ídolo dele. Irmãos, eu digo a vocês, nesse país o dinheiro é um ídolo para a maioria de nós, e nós não estamos dispostos a admitir isso. E ele disse, vai e vende tudo, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Nós, irmãos, ele disse, a não ser que você abandone tudo o que tem, você não pode ser meu discípulo. E quando ele entra na sua vida, ele assume o controle do dinheiro. E o que ele está te dizendo é, se você for estocar dinheiro aqui, se você for economizar dinheiro por qualquer razão, é melhor você fazer isso com algum tipo de convicção bíblica, depois de você ouvir a declaração que ele fez. Não a juntem. Não façam isso. Não ajam dessa forma em relação ao seu dinheiro. E ele vem e diz outras coisas loucas. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Qual que isso parece? O que significa eu estar servindo ao dinheiro? Isso é uma conversa não espiritual? Isso não é nem um pouco não espiritual. Acerta direto no coração. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. Olha o que ele diz logo em seguida. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Veja, as suas ansiedades me dizem a quem você serve. Adivinhe. Se você investe no mercado de ações, você fica ansioso quanto ao desempenho do mercado de ações, certo? Você vai ficar ansioso. Você vai viver ansioso. Mas se você acumula dinheiro lá no céu, você percebe? Realmente, isso é incredulidade. Muito disso é incredulidade. Veja, não é incredulidade dizer, o meu carro está nas últimas e eu vou comprar um outro veículo usado de uns quatro anos. Eu vou ser bem prudente aqui. Eu vou tentar conseguir o melhor carro pelo menor preço. E eu estou consciente de que eu estou procurando um de uns sete mil, oito mil dólares. Uma vez que eu não ganho sete mil, oito mil dólares por mês, eu tenho que considerar sabiamente. Sabe, Jesus tinha uma bolsa, certo? Eles tinham uma bolsa com um dos discípulos. Uma bolsa de dinheiro. O que é uma bolsa de dinheiro? Uma bolsa de dinheiro é um lugar para se colocar dinheiro, para que quando você precisar dele, você pode tirá-lo. O que eu quero dizer é que há um lugar para uma conta bancária para colocar o dinheiro nela, para você poder tirar quando precisar. Mas você sabe o que é acumular? Acumular é quando você está colocando dinheiro lá e você está estocando, está juntando, e você está confiando nesse dinheiro. Você está servindo ele, você está vivendo para ele. E as suas ansiedades se fixam nisso. Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Pergunte a você mesmo, você passa mais tempo pensando em dinheiro do que pensando em Deus e em servi-lo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós gastamos muito tempo nos preocupando com dinheiro. E ele diz, não se preocupem com dinheiro. Irmãos, esse é um assunto muito espiritual. Muito espiritual. Não é ímpio e não é não espiritual. Mas veja, Jesus não era como Benny Hinn. Ele não ficava falando lá, gritando para as pessoas o quanto ele precisava do dinheiro delas. Esse não é o tipo de conversa que nós estamos falando. Esse tipo não é espiritual. Nós estamos falando do tipo de conversa sobre dinheiro que mostra onde está o seu coração, ao que você é devoto, pelo que você está dando à sua vida, o que você ama. E nós vivemos num país de amantes do dinheiro. Irmãos, o que acontece é que nós vivemos tanto nesse meio ambiente de comerciais e nós temos que ficar satisfeitos e mais dinheiro vai nos fazer felizes e tudo isso. E nós somos atingidos. Somos atingidos. Quer dizer, John Piper fala sobre o fato de que ele acredita que nós vivemos numa Disneylândia. Isso aqui não é real. As pessoas simplesmente vivendo para a aposentadoria. Nós temos tantas pessoas acumulando todas essas aposentadorias, todas essas economias, todo esse para o amanhã. É uma rede de segurança. Em que você está confiando? Você está confiando no Deus que disse que proveria todas as suas necessidades e nós podemos ir mais à frente com isso. Vamos adiante. E quer saber, quando Jesus está ensinando a respeito disso, sabe o que ele disse? Ele olhou para os ricos e olhou para os seus discípulos depois de um desses ricos ter ido embora porque ele queria as suas riquezas mais do que ele queria a vida eterna. E Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês sabem o que ele disse? Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Coloque isso no coração de vocês. Aqui está o mito número dois. Eu não sou rico. Deixe-me dizer uma coisa. A maioria do mundo vive pelo mão e boca. Em outras palavras, eles trabalham hoje e eles comem hoje. Se eles não trabalham hoje, eles não comem hoje. O salário médio no Egito, onde eu e Kevin já estivemos, de 100 a 400 dólares por mês. Um fazendeiro em Ayssen, onde John Seisman trabalha na norte da Índia, 43 dólares por mês. Na província de Hunai, na China, onde nós sustentamos os missionários, o salário mensal médio é de 380 dólares. Em Papua, Indonésia, salário médio, 50 dólares por mês ou menos. Irmãos, nós vivemos na Disneylândia, esse é um mundo de faz de conta. A maioria de nós não vive dessa forma. Nós temos tanto, até mesmo vocês que são solteiros. Vocês sabem disso. Você pode conseguir um emprego aqui, onde você tem dinheiro para ir comprar um par de tênis a hora que você quiser. E eu digo a vocês, está chegando um dia em que Jesus Cristo vai nos arrasar por como nós temos gastado o nosso dinheiro. E ele diz, é mais fácil para um camelo passar de algum modo pelo buraco de uma agulha do que para nós irmos para o céu. E quer saber? O dia do juiz vai provar que isso é verdade. Há pessoas aqui, você está armazenando dinheiro, acumulando dinheiro, você está ansioso o tempo todo, o seu coração não está no lugar correto porque você está servindo ao dinheiro. E veja, quando Jesus disse, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, ele não está falando à toa. Você vai descobrir que as coisas que Jesus disse serão comprovadas como verdade no fim. Veja, nós gostamos de dizer, nós gostamos de ser pragmáticos, nós gostamos de dizer, é mais, eu conheço pessoas que estão acumulando um monte de dinheiro e elas parecem ser cristãs, mas elas parecem amar o dinheiro ao mesmo tempo. Veja, nós gostamos de olhar para essas pessoas e dizer, ele é um cristão e isso é verdade a respeito dele. Quando Jesus disse, não, se isso é verdade a respeito dele, não é um cristão, você percebe, nós invertemos isso com frequência. Irmãos, Jesus disse, quando ele disse, eu não tenho lugar nenhum para reclinar a minha cabeça, quando ele está dizendo às pessoas para seguirem, quando ele está dizendo que essas pessoas para vender tudo. Irmãos, vocês não querem olhar para isso e dizer, bem, isso não diz respeito a mim. Eu sou um americano de classe média hoje em dia porque afinal nós vivemos onde nós vivemos, nós vivemos nas comunidades, nós vivemos num país de comunidades cercadas de piscinas e todo esse tipo de coisa. Irmãos, nós queremos ser muito cautelosos, nós queremos ser muito cuidadosos quando nós dizemos, é, certamente, ele vai entender porque eu tenho uma família, eu quero cuidar, eu quero ter um carro e eu não quero que ele quebre. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Ouça o que ele diz, eu não tenho lugar para reclinar a minha cabeça e ele nos chama a segui-lo. E eu estou dizendo que é pecado ter uma casa? Não, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo, irmãos, nós vivemos num meio ambiente onde nós precisamos tomar muito cuidado, nós vivemos num lugar rico e próspero e é difícil de as pessoas ricas chegarem ali e se você acha que você não é, veja, se você acha que você não é rico, eu sei o que você está fazendo, você está se comparando com os outros americanos, mas tudo o que você tem que fazer é ir lá fora, no norte da Índia ou ir aonde Travis está, em Papua, em Indonésia, e você vai descobrir rapidamente que você é extremamente próspero e todos eles veem você dessa forma, eles olham para você como se você fosse feito de ouro e você sabe qual é a verdade, você não pode olhar para eles e dizer que você não é, você é, vocês têm potencial aqui nesse país para ganhar tanto dinheiro que aquelas pessoas não podem nem imaginar, colegas, nós somos ricos e pessoas ricas são muito difíceis de serem salvas, então, mito número um, falar sobre dinheiro não é espiritual, não, é verdade, Jesus falou muito sobre isso, mito dois, nós não somos ricos, isso é um mito, nós somos ricos, quer dizer, à luz dos últimos dois mil anos, pessoal, o nosso país é muito rico, é impressionante, mito número três, ora, esse é bem sutil, mas nós temos que vigiar porque nós realmente podemos ser tentados por ele, mito número três, Deus precisa do meu dinheiro, e você diz, talvez você não sinta que você pensa dessa maneira, mas, sabe, nós podemos ler coisas nas escrituras, como isso, roubará o homem a Deus, você conhece, muitos de vocês conhecem isso, Malaquias 3,8, roubará o homem a Deus, todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, nos dízimos e nas contribuições, com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda, quer dizer, versículos como esse que tem a tendência de nos ver, nós temos uma inclinação natural para as obras, e vocês sabem o que é uma mentalidade de obras que nós somos capazes de dar para Deus, que Ele precisa do que nós damos a Ele, há pessoas que trabalham para Deus e elas dizem, sabe, eu fiz tudo isso para Deus, como se Ele precisasse que elas fizessem tudo isso, e agora eu espero isso e aquilo outro, e as pessoas têm essa mentalidade de que, de alguma forma, Deus precisa do nosso dinheiro, mas deixe-me simplesmente corrigir isso e fazer isso através de um fato, o próprio Deus vem em Ageu 2,8 e alguns de vocês talvez conheçam essa passagem, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor, e deixe-me dizer a vocês, houve um dia quando Davi esteve de pé diante do Senhor, com o povo de Israel ao seu redor, e sabe o que aconteceu? Deus tinha dito a ele através do profeta, não vai ser você que vai construir o templo, mas o seu filho, mas quer saber, embora mesmo sendo o filho dele, Davi teve a oportunidade de levantar o dinheiro e de dar contribuições para aquele templo que seria construído pelo seu filho, e ele convocou Israel para também fazer isso, e depois de receber todas aquelas ofertas, depois das pessoas terem dado dos seus recursos, Davi veio e disse, Bendito és tu, ó Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tu, Senhor, é a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino. E tu te exaltaste por cabeça sobre todos, riquezas e glória vêm de ti e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder e contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o seu nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente porque tudo vem de ti e do que é teu te damos, porque somos estrangeiros diante de ti. Peregrinos, como todos os nossos pais, como as sombras são os nossos dias sobre a terra e sentindo a esperança, ó Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é tudo seu. Você diz, bem, se ele não precisa, então, por que? por que ele nos faz doar? Será que Deus não poderia contornar as nossas doações? Se tudo é dele, por que ele precisa das nossas doações? Mas escutem isso, aqui está a razão pela qual Deus quer o nosso dinheiro. Davi prossegue e diz, e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente, dei todas essas coisas e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nossos pais, conservam isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminham o seu coração para ti. Vocês percebem? É um teste para saber para onde está direcionado o coração. Vocês sabiam que no texto que é citado com tanta frequência Malaquias 3, 8 e 9. Na verdade, em que é que Deus está realmente sendo roubado? Ele estava sendo tão roubado nos dízimos e nas ofertas ou ao invés disso? Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Por quê? porque eu preciso disso? Não. E depois, fazer prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes, vocês percebem em que Deus está sendo realmente roubado? Em ser confiável. É aí que está o roubo. Vocês enxergam porque Deus quer que nós demos? Porque é um teste para os nossos corações, é um teste de quem nós amamos, é um teste a quem nós servimos. E no que Deus está sendo roubado pelo seu povo é do seu povo colocá-lo à prova. Você sabia que Ele adora ser colocado à prova? Não de uma forma provocadora, não de uma forma presunçosa, mas de uma forma em que nós dizemos, eu acredito nas suas promessas, eu vou dizer uma coisa a vocês, acreditar nas promessas de Deus nunca é presunção. Se Deus disse, vocês podem bancar, pessoal. Isso nunca é presunção, isso é fé. Oh, irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro. Vocês já ouviram isso? Eu amo essa narrativa. Eu amo essa narrativa porque ela fala comigo. Segunda Crônicas 25, 5 E Amazias reuniu Judá e os pôs e os pôs segundo as casas dos seus pais e achou deles 300 mil escolhidos que podiam sair à guerra. Mas sabe, ele achou que precisava de mais homens, então sabe o que ele fez? Esse era um rei de Judá. Ele foi e alugou 100 mil homens de Israel. O reino já estava dividido naquela época. Bem, Israel, ou Efraim não estava seguindo a Deus e Deus envia o profeta. Um homem de Deus veio a ele e disse, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel porque o Senhor não é com Israel. A saber com os filhos de Efraim, mas vai, age, esforça-te na peleja porque tu deveria supor que Deus te humilhará diante do inimigo porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Em outras palavras, confie nele, você não precisa daqueles 100 mil homens. E Amazes disse ao homem de Deus, o que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus, mas tem o Senhor a te dar do que isso. Irmãos, não apenas esse Deus não precisa do nosso dinheiro. Os propósitos dele para nós não giram em torno de quanto dinheiro eu tenho ou eu não tenho. Isso não faz a diferença para ele. Irmãos, quando você chega a certos lugares, você pensa, bem, eu tenho que ser um bom mordomo, eu tenho que fazer isso. Irmãos, eu estou dizendo a vocês, se vocês estiverem numa situação em que fazer o que é correto vai custar dinheiro a vocês, não deixe que o dinheiro seja o problema. Deus é plenamente capaz de prover. Deus nunca está, o braço dele nunca está encolhido, nunca está paralisado e nunca está quebrado para ajudar o seu povo. Você faz o que é certo, você se preocupa com o que é certo. Você diz, é, mas se eu acumulei, se eu realmente fiz algumas dessas coisas radicais que você diz, se eu realmente levei você a sério e eu realmente não acumulei tesouros aqui nessa terra. O que vai acontecer com a minha família quando estiver numa situação em que, veja, você pode perder, você pode perder sem talentos de ouro ou mesmo, ainda melhor, ter investido no céu e esse Deus não é capaz de te dar muito mais do que isso? Deus é capaz de cuidar da minha esposa e dos meus filhos se eu morrer e não tiver aposentadoria? Você diz, isso é presunção. Bem, talvez, ou talvez isso seja fé. Talvez seja fé na promessa que diz, se eu juntar tesouro bem agora, que vai para o céu e que Deus está me fazendo promessas de que Ele suprirá todas as minhas necessidades e que, se eu der, ser-me-ha dado. Boa medida recalcada, sacudida transbordante. Irmãos, muitas vezes, o problema não é que nós estamos sendo presunçosos. O problema é que nós realmente não estamos ouvindo as promessas dEle, porque eu nunca vi um justo mendigando pão. Eu nunca vi pessoas que deram terminar em situações problemáticas. Irmãos, mito número 3, Deus precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa do nosso dinheiro. Não precisa mesmo. Ele precisa do seu coração. E o que você faz com o seu dinheiro, testa isso. O dízimo é tão importante lá em Malaquias 3, não porque Deus precisa do seu dinheiro e eles o estejam roubando daquela forma. é porque eles não irão pô-lo à prova. E provar o quê? Provar a fidelidade dEle. Mito número 4, se eu tivesse mais dinheiro, eu seria mais feliz. Agora, irmãos, você diz, se eu receber um cheque de mil dólares amanhã pelo correio, isso me deixaria feliz. Será que você não diria isso? Vamos lá, John. Eu acho que você diria isso. E eu também. Eu diria isso. Isso me ajudaria a pagar pela minha casa mais rápido. Vocês estão sempre em suspense como se, oh, se nós dissermos sim, nós vamos contar a verdade a ele e ele vai dizer que nós não somos espirituais. Mas tem uma coisa. Vamos ser francos aqui. O mundo pisca os seus para-choques dizendo, aquele que morre com mais bugigangas vence. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que as riquezas não livram no dia da ira. Você acha que você vai vencer se você tiver mais bugigangas e for para o inferno? Isso soa como vitória? Vejam, pessoal, o negócio é que se eu receber um cheque de cinco mil dólares amanhã, eu ficaria feliz porque eu estou tentando pagar a minha casa. E eu ficaria feliz em poder fazer isso. Mas, quer saber, uma semana depois, eu não estou mais... A minha alma não consegue mais se banquetear com isso. Veja, isso não... As riquezas e o dinheiro aqui são tão temporários nos prazeres que eles trazem. E o negócio é que, sabe, quando você consegue algum... Sim, isso pode me fazer feliz instantaneamente como uma pessoa que consegue um aumento. Quer dizer, cara, vocês receberam um aumento. Quantos de vocês já tiveram um aumento no trabalho? e isso deixou você feliz naquela hora, certo? Mas, se quinze anos se passam e aquele foi o seu último aumento, você ainda está tão feliz quinze anos depois quanto você estava naquele dia quinze anos antes quando você recebeu o aumento? Não! Se você não recebeu um aumento desde então, você está irado. Por quê? Quer dizer, porque essa felicidade não foi permanente. Mas, irmãos, nós sabemos o que as Escrituras dizem sobre isso. Provérbios 27 e 20 Como o inferno e a perdição nunca se fartam assim os olhos do homem nunca se satisfazem porque o dinheiro não pode satisfazer. Ele não nos atinge até o ponto de produzir satisfação. Certo? Ele não alcança o coração. Eclesiastes 2, 10 E tudo quanto desejaram os meus olhos é Salomão falando tudo o que os meus olhos desejaram em outras palavras tudo o que o dinheiro pode comprar não lhes neguei. Eu não privei o meu coração de nenhum prazer. Então, eu considerei e contemplei toda a vaidade e o trabalho após o vento que nenhum proveito havia debaixo do sol. Ou Eclesiastes 5, 10 Quem ama o dinheiro jamais se fartará e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Que tal o Salmo 52, 7 Eis aqui o homem que não fez de Deus o seu refúgio mas confiou na abundância das suas riquezas e procurou refúgio na sua própria destruição. Veja, há destruição para a pessoa que confia no dinheiro. A pessoa está procurando felicidade e dinheiro. Ela pode conseguir um pouco e temporariamente. E isso é como todo pecado, certo? Os prazeres nesse mundo durante um período. O problema disso é que no final vai terminar no inferno. A pessoa que se entrega ao dinheiro. E assim, mesmo que ele dê a você alguma satisfação e gratificação e mesmo que ele compre alguma coisa do que o homem pode oferecer, aquele carro novo que faz você se sentir bem por um dia, o problema é daqui a mil anos aquele carro novo não vai fazer você se sentir bem quando você estiver sofrendo por causa dos seus pecados e a fumaça do seu tormento subindo para tudo sempre. Vocês percebem? O problema é que não importa o que o dinheiro possa fazer aqui. O juízo está vindo. Pessoal, essa é a realidade. Nós podemos dizer se eu tivesse mais dinheiro eu seria mais feliz. Sim, mas que tipo de felicidade você está buscando? Isso é algo... Lembram-se de Hamel e Sikém? Eles eram dois eveus e Jacó vem chegando com todos os seus filhos e ele vê Dinah a filha de Jacó e lembram-se esse cara Amor Amor era o pai e Sikém era o filho. Enfim, eles dizem eles dizem Ei, será que o seu gado sua propriedade e seus animais serão nossos se nós circuncidamos os nossos homens e eles tomarem essa filha para eles mesmos? Mas sabem o que aconteceu? Os filhos de Jacó foram e massacraram todos eles. Eles morreram. Judas. Ele ficou satisfeito por muito tempo com aquela riqueza. Depois que ele pegou aquelas moedas não demorou muito para ele atirá-las no chão. Ele se enforcou e as suas entranhas se esparramaram pelo chão. Geazi, lembram-se do servo de Eliseu? Ele viu Namã, o leproso. Ele veio com toda aquela riqueza e Eliseu disse eu não quero nada do seu dinheiro. Quando ele foi embora Geazi correu atrás dele e disse sabe, o meu senhor mudou de ideia. Ora, o senhor dele não tinha mudado de ideia. Ele estava mentindo e cobiçando. Ele queria algumas daquelas coisas. E o que aconteceu com ele? Ele terminou feliz? Ele terminou leproso. Não ficou feliz de jeito nenhum. Demas, você acha que Demas está feliz agora? Ele abandonou o evangelho por amor desse mundo e todas as coisas que ele tem a oferecer. Vocês acham que isso deixou ele feliz? Balaão, vocês acham que Balaão está feliz? Ele está pronto para vender Israel e amaldiçoá-los pelo dinheiro e a honra que Balaque disse que daria a ele. O cadáver dele ficou com o resto dos moabitas depois daquele dia, pessoal. vocês acham que ele está feliz? Irmãos, as pessoas que vão atrás do dinheiro não são felizes. Provérbios 15 e 27 diz, o que se entrega é a cobiça, perturba a sua própria casa. Você corre atrás do dinheiro, você vive para o dinheiro, você dá a sua vida pelo dinheiro, você ama o dinheiro. Isso inevitavelmente leva você a negligenciar e a faltar com amor com a sua família e criar problemas nela. Vocês acham que ele traz felicidade para as famílias? Não traz. Vocês sabem que pessoas nesse país têm o maior índice de suicídio? Olha quanto dinheiro eles ganharam. À medida que o dinheiro aumenta, a taxa de suicídio também cresce. Irmãos, ele não traz o tipo de felicidade plena, de fato. Se você olhar para as pessoas ricas, sabe quem são as mais gratificadas? Não aqueles que herdaram, mas aqueles que trabalharam para adquirir. Aqueles que herdam são muito mais miseráveis, porque eles não trabalharam. Há algo no trabalho que traz mais gratificação do que o próprio dinheiro. Provérbios 23,4 Não te fatigues para enriquecer, eles têm discernimento suficiente para desistir. O quê? O que eu devo discernir? Eu devo discernir que me esforçar para adquirir riqueza, sabe? Provérbios é um livro de sabedoria, não é? Quer dizer, sabedoria tem a ver com o quê? Sabedoria tem a ver, lembram-se, do nosso irmão que veio aqui e disse, sabedoria tem a ver com a antecipação das consequências. Sabedoria tem a ver com olhar para o caminho e ver para onde esse caminho em que estou vai me levar. Quer saber? Uma pessoa que é sábia desiste de adquirir um monte de riquezas. Por quê? Porque se você é sábio, você olha para frente e vê. Isso realmente não satisfaz. Se eu tiver o jeito de ganhar dinheiro, isso não deve ser para adquirir riquezas. Vocês ouviram essa parte, certo? Nós devemos ser capaz de trabalhar com as nossas mãos para termos como ajudar os que têm necessidades. É isso que está escrito em Efésios. Mas é através de adquirir riquezas. Irmãos, é novamente essa mentalidade de armazenar aqueles que pegam dinheiro e não são ricos para com Deus e enchem os seus celeiros com ele estão encrencados. E pessoas ricas através do buraco de uma agulha ou sequer empurrar um camelo. Eu já estive no Egito e eu andei de camelo. Se você me dissesse para fazer aquele camelo passar pelo buraco de uma agulha, eu diria a você que eu teria que arrebentar e destruir aquela coisa toda. Não iria caber, pessoal. Veja, quando Jesus fala daquela maneira, ele choca os seus discípulos. Isso deveria nos chocar também. Nós devemos sentir o mesmo efeito de choque. Será que nós estamos vivendo como pessoas redimidas e seguidores daquele que não tinha lugar para reclinar a sua cabeça? Será que nós estamos vivendo para a sua palavra? Será que nós, como pessoas ricas, estamos sendo ricos em boas obras e acumulando abundantemente no céu? Irmãos, isso é uma realidade e acumular aqui não traz felicidade. 1 Timóteo 6, 9 Aqueles que querem ser ricos caem em tentações ciladas e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem na ruína e na destruição. E se você acha que você é impenetrável hoje, que você pode brincar com a ganância desse mundo e que isso vai sugar você para dentro desse mesmo tipo de destruição. Vai sim. Irmãos, eu não encontro nada nesse versículo que no final você vai alcançar felicidade. Ele não sou dessa maneira. Que tal o Tiago 5? Ei, ei, ó. Pois agora, vós ricos, chorai e pranteai pelas misérias que sobre vós vão devir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes não prestam. O vosso ouro e a vossa prata se ferrujarem e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne e tesourastes para os últimos dias. Vocês veem as mesmas coisas novamente acumulando tesouros, adquirindo riquezas, construindo celeiros e juntando para vocês mesmo aqui na Terra. Irmãos, as Escrituras não falam positivamente disso. E as pessoas que fazem isso deviam tomar cuidado. Porque as palavras de Jesus para os ricos são sérias, são severas, são desconfortáveis. E eu não estou dizendo tudo o que você tem que fazer é sentar e estudar para entender essa realidade. Irmãos, a felicidade nunca foi vinculada ao dinheiro. Deus nunca, jamais prometeu isso. Onde ele promete a alegria? Na sua presença. Ele promete a alegria. Ele promete que há alegria na salvação. Alegria. Quando ele diz aos seus discípulos, regozejaivos, porque os vossos nomes estão escritos. Onde? Nos céus. Ó, irmãos, sabem de uma coisa? Se isso era verdade há 15 anos atrás, isso me alimenta hoje em dia. Eu não preciso de uma confirmação sobre isso. Isso ainda vale para hoje em dia, 15 anos depois. Eu ainda estou vivendo por meio disso. Há alegria, alegria, alegria em relação ao dinheiro. Mas não soube o ponto de vista de recebê-lo. Bem, mais alegria em dar, mais do que aqueles que recebem. Irmãos, existe a alegria na bondade, a alegria no amor de Deus. Sabe, aquele provérbio, as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. E esse é um dos grandes. Aí está um dos grandes. Bem aí, as riquezas não, simplesmente pensem na direção em que vocês estão indo, colegas, e vocês vão chegar ao dia do juízo e um celeiro, adquirir riquezas, acumular um monte de riquezas dessa maneira. Isso não vai ajudar vocês naquele dia. A Bíblia nos diz para nos regozijarmos grandemente no Senhor. Canta alegremente ao filho de Sião e gritai, regozija e exulta, não no vosso dinheiro, mas de todo o vosso coração ao filho de Jerusalém, porque o Senhor afastou os juízos contra ti. Isso sim é digno de regozijo, quando não há mais julgamento de Deus em sua lei contra mim. Eu estou livre, eu estou perdoado, e o que Cristo fez na cruz é meu, e não há mais nenhuma condenação. Por isso vale a pena se regozijar. Não é o dinheiro, amigos. provérbios. Quer dizer, vocês têm essas comparações proverbiais. Lembrem-se, provérbios. Olhe para as consequências no final da estrada, antecipação das consequências. Eu fico impressionado com o quão frequentemente nós temos isso em provérbios. Provérbios 8 e 10. Aceitai minha instrução e não a prata. E o conhecimento mais do que o ouro fino e escolhido. A sabedoria é melhor do que as joias. Provérbios 8 e 19. O fruto da sabedoria é melhor do que o ouro. Do que o ouro refinado. Provérbios 15 e 16. Melhor é um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 16 e 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com a injustiça. Provérbios 19 e 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios tolo. Provérbios 19 e 22. O homem pobre é melhor do que o mentiroso. Provérbios 22 e 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios 28 e 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que hoje caminhos perversos ainda que seja rico. Eu vou dizer a vocês uma coisa. Provérbios está cheio desse tipo de coisa. Você não irá querer buscar dinheiro pela sua felicidade. Há todo tipo de coisas na vida que são melhores que são melhores do que dinheiro. Todo tipo de coisas. As coisas que realmente têm importância. Ok. Eu preciso prosseguir bem rápido aqui. Mito número 5. As minhas ofertas dizem pouco a respeito da minha espiritualidade. Eu sei que às vezes nós temos jovens aqui dizendo que a minha espiritualidade normalmente é medida pelo quanto eu vou para as ruas e evangelizo. Ou a minha espiritualidade depende do quanto eu memorizo as escrituras. se eu encontrei uma tradução bíblica superior ou se eu descobri as obras superiores a pureza superior ou algo do tipo assim. Que isso de algum modo irmãos as ofertas de vocês falam muito a respeito da espiritualidade de vocês. Quero dizer deixe-me dizer isso a vocês. Diáconos vocês acham que devem existir homens espirituais na igreja? É claro que sim. Devem existir homens irrepreensíveis guardando o mistério da fé tendo bom testemunho dos que estão de fora e eles não devem ser cobiçosos de torpe ganância. Isso é parte de ser irrepreensível. Você fala sobre nível espiritual. Ele é julgado por essas características encontradas nos administradores da igreja. Nós temos diáconos nela. Que tal os presbíteros? Claramente homens que devem possuir a mais elevada espiritualidade. Irrepreensíveis, respeitáveis. E o que ela diz? Não amantes do dinheiro. Que tal isso? Aquela inestimável mulher de Provérbios 31. A esposa excelente que é muito mais preciosa do que joias. Vamos ouvir o que a Bíblia diz dela. Provérbios 31, 20. Ela abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Homem, a forma como uma mulher dá tem tudo a ver com aquilo que ela é. sabe? Alguns versos depois ele diz algo sobre beleza exterior, ser vaidosa, sobre o charme dela. Como não sendo tão importante, pessoal. Olhe como uma mulher doa. São testes de onde está a espiritualidade de uma pessoa. Que tal isso? Hebreus 13, 16. Não negligencieis fazer o bem e compartilhar o que tendes porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ok. Vocês querem conversar sobre a espiritualidade? Você acha que é mais espiritual viver uma vida que agrada a Deus ao invés de uma que não agrada a Deus? É claro que sim. Isso não é uma medida de espiritualidade? Estar agradando a Deus? O que é agradar a Deus? Você faz o bem, você divide o que você tem. Com tais sacrifícios ele se agrada. Que tal Mateus 19, 21? Jesus diz para ele, se queres ser perfeito, para quem? Para aquele jovem rico. Isso não é surpreendente? Um padrão de perfeição de acordo com Jesus é vender tudo que você tem e dar aos pobres. Muito surpreendente. Isaías 58. O jejum que Deus se agrada, a verdadeira espiritualidade, com o que isso parece? Não é que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres sem ir lá? Tudo isso exige dar, irmãos. Tudo isso requer compromisso financeiro que quando vires o nu o cubras. Isso custa dinheiro. E essas são as pessoas das quais ele diz Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Vocês acham que não existe nada espiritual nisso? Essa é a pessoa espiritual. E ele prossegue e diz Se abrires a tua alma ao faminto. Isso quer dizer dar o seu dinheiro, dar comida para eles, infartares a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o dia. E ainda tem mais. Que tal Jeremias 22,16? Ele fala sobre o rei que julgou a causa do pobre e do necessitado. Ele estava preocupado com as necessidades deles. Ouçam, Jeremias também diz Deus diz isso. Porventura não é isso? Conhecer-me? Diz o Senhor. Esse é o padrão do que é conhecê-lo. Esse é o padrão do jejum do qual ele se agrada. Esse é o padrão da perfeição segundo Jesus. Esse é o padrão de agradar a Deus segundo Hebreus. Que tal Tiago 1,27? A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa. Visitar os órfãos das viúvas em sua aflição. E eu não vejo como vocês podem visitá-los em suas aflições e não ser dando para eles alguma coisa. Esse é o padrão da religião pura e imaculada. Que tal isso? Mateus 23,24 Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde, bendito de meu Pai. Qual é o padrão daqueles que são abençoados pelo meu Pai? Novamente, eles estão dando aos famintos que estão dando aos sedentos e indo e visitando pessoas em suas necessidades e doando. Aqui está um homem que é chamado de irrepreensível. O nome dele é Jó. Aqui está Jó como alguém que é conhecido como irrepreensível. Se eu retive o que os pobres desejavam ou fiz desfalecer os olhos deles ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele comigo porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu Pai e fui o guia da viúva desde o vento da minha mãe. Se alguém vir perecer por falta de roupa ou necessitado por não ter coberta, aqui vocês têm um homem que é chamado de irrepreensível. Mateus 6,21 Porque onde estiver o vosso coração estará também o vosso tesouro. Então, esse é um padrão de onde está o seu coração. Lucas 16,8 Os filhos desse mundo são mais sagazes. Os filhos desse mundo são mais espertos do que os filhos da luz em lidar com a sua própria geração. E isso tem a ver com o que eles fazem com o seu dinheiro. Se você olhar para isso em provérbios, quer dizer, basicamente, é um padrão de esperteza. É um padrão de inculpabilidade. É um padrão de onde o seu coração está. É um padrão do que agrada ao Senhor. É um padrão do jejum que Deus exige. É um padrão de perfeição. É um padrão de todas essas coisas. Pessoal. É um padrão daqueles que são abençoados pelo Pai no dia do juízo. Você acha que as suas ofertas não têm nada a ver com o estado da sua espiritualidade? É claro que tem. Tem tudo a ver. Número 6. Mito número 6. Se você doar, Deus vai fazer você ficar financeiramente rico nesse mundo. E isso é um mito. Pessoal, eu tenho diversas aqui, mas eu acho que é suficiente dizer que Deus escolhe os pobres desse mundo. Tiago diz isso. Nós encontramos aqueles macedônios que eram tão liberais. Eles estavam na extrema pobreza. Com todas as suas ofertas aos santos, você não encontra que na sua pobreza extrema eles necessariamente foram livres dela. Você poderia dizer, bem, depois que eles deram, isso aconteceu bem? Eu não sei. Paulo era uma pessoa bem generosa. E ele diz, ora, basicamente, resumindo a minha vida, o que eu consegui foi isso. muito trabalho, prisões, açoites, sem medida, perigos de morte, cinco vezes recebido das mãos dos judeus, 40 açoites, menos um, três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, três vezes em naufrágio, uma noite, um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos por aí, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em muitas noites sem dormir, em fome, sede, de Jesus, frio e nudez, parece que ele não tinha comida, não tinha roupas, ele não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça, o que a proposta faz lembrar de alguém, quem sabe, do Senhor, Jesus foi o que mais deu entre todos os que vieram em carne humana, e você acha que ele veio aqui e encontrou grandes riquezas? Ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, irmãos, não há nenhuma promessa de Deus, apesar do que todos esses caras que pregam prosperidade, material e riqueza, estão dizendo, é mentira, é falso e isso não pode ser aprovado pelas escrituras, na verdade, geralmente, quanto mais fielmente você serve a Cristo, mais você vai ser perseguido, mais perdas você vai ter, lembram-se, sobre os quais nós falamos, quando eles se identificaram com aqueles cristãos na prisão por causa do evangelho, o que aconteceu? Os bens deles foram saqueados, e eles não foram acrescentados, eles visitavam aqueles que estavam na prisão sem dúvida, usavam seus recursos financeiros, davam seu dinheiro, ajudavam, supriam, e em muitas prisões no Oriente Médio, se você não tem quem venha e traga suprimentos e comida, hoje também é como aqueles dias, você não come, eles estavam provendo, irmãos, isso é um mito, é um mito que Deus vai fazer você rico aqui, mas se você é fiel a ele, e você é uma pessoa que anda de fé em fé, confiando em Jesus Cristo, uma vida de fé, que escolhe caminhar em amor, como todas aquelas pessoas que você vê reunidas, em Mateus 25, no dia do juízo, irmãos, ele vai tornar você rico no reino vindouro, de formas que nós sequer podemos imaginar, ajuntai para vós tesouros no céu, sim, há um tesouro a ser acumulado lá em cima, Lucas 12,33, vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós, o que? Bolsas de dinheiro que não envelhecem, há uma recompensa eterna vindo para estes, tesouros no céu que não se extinguem, Lucas 16,9, fala sobre aqueles que recebem você nos tabernáculos eternos, dê o seu dinheiro para que você seja recebido naqueles tabernáculos, Tiago 2,5 nos diz, herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam, 1 Pedro 1,4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imperecível, reservada nos céus para vós outros, Efésios 1,18, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Pessoal, aí está, Deus vai fazer o seu povo incrivelmente próspero, mas não nesse mundo, não nesse mundo, não existe promessa para esse mundo, mas mito número 7, os meus problemas financeiros não tem nada a ver com as minhas ofertas, esse é mais ou menos o oposto do último mito, mas ele não desfaz o último, não há promessas de Deus de que ele fará você ficar rico nesse mundo, mas certamente há promessas de Deus de que ele vai prover suas necessidades, ok? E essa provisão geralmente está bastante ligada às nossas ofertas, vocês duvidam disso? Que tal provérbios 11,24? Ouça, esse é um dos bons, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais, ora, como é que isso funciona? Depois de dar o meu dinheiro, como eu vou ficar mais rico? Isso não parece ser, eu fui estudante de engenharia, eu estudei matemática durante muitos anos, 1 menos 1 é igual a 0, quer dizer, se eu tenho 100 de alguma coisa e eu entrego 50, eu fico com 50, eu terei menos, aqui diz que se alguém doa liberalmente, aqui estão 100, menos 50 é igual a 200, essa matemática não é boa, mas essa é a matemática do, essa é a matemática de Salomão, alguém dá liberalmente, veja, isso é o que nós observamos, vocês tem que entender que esses provérbios são cheios de sabedoria de um homem que observou a vida, e ele diz, eu vejo essas pessoas, elas doam liberalmente e contudo, elas ficam mais ricas, enquanto outros que retém o que eles deveriam dar e sempre sofrem de escassez, a alma generosa prosperará e quem dá a beber será dissedentado, vocês percebem, há um fator divino nisso, se você doa, Deus diz que certamente que haverá aumento aqui, provérbio 19, 17, quem se compadece do pobre ao Senhor empresta e este lhe paga o seu benefício, bem, eu não posso dizer que sempre há reembolso nesse mundo, então, se você faz isso com simplicidade, veja, isso é o grosso da coisa, vocês sabem, eu não posso dizer a vocês o que eu sinto em relação àquele cara chamado Michael Murdock, mas eu me lembro de um novo convertido e ainda ter ele conversando sobre semear aquela semente de mil dólares e acabar com a pobreza, você sabe quem é o cara de quem eu estou falando? Já existiu um charlatão, irmãos, esse conceito, vejam, muitas pessoas dão porque não há nada além da ganância e elas dão porque elas querem ficar ricas, mas não é assim que nós enxergamos, nós enxergamos o dar como uma motivação amorosa e se há reembolso, eu prefiro receber isso espiritualmente e eu prefiro receber, a verdade é que se Deus quiser recompensar, eu prefiro ter manifestações de Cristo para a minha alma. Deuteronômio 15,10, livremente lhe darás ao irmão pobre e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus e toda tua obra em tudo o que empreenderes. Há uma promessa de bênção de Deus para aqueles que dão. Lucas 6,38, eu já mencionei esse, dá e dá-se-vos a boa medida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão, pois com a medida que tiver desmedido vos medirão também. E esse é o princípio bíblico do perdão. Quer saber, como pastor, eu creio que o Carlos como diácono pode atestar isso também. Eu posso lhes dizer o seguinte, a maioria dos cristãos professantes que tem passado por essa igreja que tem a maior quantidade de dificuldades financeiras semana após semana, mês após mês, que tem essas histórias lamentáveis sobre as suas situações financeiras, são tipicamente aqueles que não dão virtualmente nada. Quer dizer, essas coisas caminham juntas. Deus vê que aqueles que são ofertantes liberais estão cuidando. Ele realmente faz isso. Provérbios 3,9, muitos de vocês conhecem, vocês memorizaram isso, honram o Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E eu digo a vocês, só por causa das mentiras da teologia da prosperidade, isso não quer dizer que nós vamos atirar o bebê para fora do banho. Isso é bíblico, é real, é verdadeiro e está prometido. E eu tenho todo motivo para esperar que quando eu doar, Deus verá e atenderá as minhas necessidades. Eclesiastes 5,13, Veja, ele vê que a questão é essa, pessoas guardam riquezas que terminam prejudicando a elas mesmas. Segundo os Coríntios 9,6, aquele que semeia pouco, pouco também seifará, o que semeia com fartura, com abundância também seifará. Rapidamente, mito número 8, 10% é de Deus, 90% é mil. Irmãos, eu espero que vocês já tenham visto. Deus diz no Salmo 50, De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as animarias dos milhares. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois o mundo é meu e quando nele, tudo o que nele contém. Talvez vocês conheçam o Salmo 24, o Senhor pertence à terra e tudo o que nele há. O mundo e os que nele habitam. Irmãos, é dele. Ele disse para Jó, porque tudo o que está debaixo de todos os céus é meu. Mateus 25, vocês conhecem as parábolas. Vocês têm a parábola em Lucas, a parábola em Mateus, onde você tem esses servos, um homem saindo de viagem, ele chama os seus servos e confia em eles o quê? A sua propriedade. Irmãos, todas as escrituras falam sobre nós como escravos, como mordomos, administradores. Mas a propriedade é dele e foi confiada a nós. Isso soa tipo, a minha tia Peggy, eu me lembro, agora ela está morta e ela sabe a verdade. Ela me disse, ela me disse o seguinte, o meu dinheiro não é de Deus, nada dele. Ela disse, 100% dele é meu. Sabe qual é a maior prova de que não era dela? Ela não tem mais o dinheiro. Deus pode tirar de você a hora que ele quiser tirar e a maior prova de que o seu dinheiro não pertence a você é o quão rapidamente nós podemos perdê-lo. Lembrem-se do que Davi disse, tudo vem de ti e do que é teu nós temos te dado. Vocês são mordomos e olhe, quando o Senhor voltar, ele vai acertar as contas conosco, ok? Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mal e negligente, sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpri, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tudo pertence a ele e ele virá e haverá um acerto de contas. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez. Vocês perceberam isso? Ele tem autoridade para tirar o talento porque a todo o que tem se lidará e terá em abundância, mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado. Esse é o grande indicador do direito de posse, quando ele tem o direito de dizer dê a ele e tire dele. Que tal isso? O mito número nove. Então, o mito número oito é dez por cento é de Deus e noventa por cento é mil. O mito número nove, o dízimo é o padrão do notivo cristão. E eu não duvido que muitos de vocês tenham acreditado nesse mito. Nós temos pessoas aqui que vêm à igreja o tempo todo e elas estão convencidas de que o dízimo é o padrão de Deus nos donativos. Não é. Deixe-me dizer isso claramente. Não é. Veja, muitos gostam de recorrer a Malaquias 3.8 Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E é claro que isso se refere aos dízimos. Então, as pessoas trazem isso para o Novo Testamento e dizem, sim, quando Jesus está falando com os fariseus, eles dizimavam a hortelã, o endro e o cominho e Jesus diz que eles deviam fazer aquelas coisas. Mas o que eu tenho que lembrar a vocês é o seguinte, antes daquele véu ser rasgado em duas partes, Jesus também guardou a Páscoa e ele também disse aos leprosos que ele curou para irem se mostrar aos sacerdotes. Ele respeitou o sistema do Antigo Testamento, mas quando você chega ao Novo Testamento, você não encontra nenhuma menção do dízimo. Quando aqueles apóstolos foram para os gentios que não tinham o Antigo Testamento, eles nunca fizeram menção de dízimo. Deixe-me dizer isso, o dízimo, em outras palavras, 10% nunca foi o padrão nem no Antigo Testamento. Você diz, o quê? Nós sempre fomos ensinados assim. Sim, pelos caras da teologia da prosperidade e às vezes por homens bons, mas biblicamente equivocados. Mas ouçam, eu não quero entrar num debate amplo sobre o dízimo nesse momento, mas eu apenas quero ler uma curta sinopse do John MacArthur. MacArthur diz, você paga 10% para os levitas, isso é o dízimo. Você paga eles enquanto eles desempenham serviço em favor de Deus no governo. Você paga 10% em favor dos festivais nacionais que eram realmente muitos. então você paga outros 10% a cada 3 anos que iam para os pobres e para as viúvas. Então se você desmembrar isso e isso seria cerca de 23.3% por ano. Bem, o que era isso? Era um sistema de impostos. Isso era um sistema de taxação para suprir as atividades religiosas do governo bem como as suas necessidades de sustento. Então, quando as pessoas dizem hoje, nós queremos dizimar como eles fizeram no Antigo Testamento, elas não podem parar nos 10%. Para começar, elas têm que dar 23.3%. Em adição a isso, você paga o imposto do meio ciclo do santuário a cada ano. Em adição a isso, se você possui um campo, você tem que fazer a colheita de forma circular e deixar os cantos franqueados para os pobres. Era um plano de compartilhamento. Se você deixar cair o seu feixe da carroça caminho do celeiro, você tem que deixar isso cair para os pobres. Então, ele calcula que sob o sistema do Antigo Testamento, você dava, na verdade, cerca de 25%. Ora, se você vem dos círculos que amam Malaquias 3.8, você diz, irmão, você gosta de ser bíblico, por que você não prova tudo isso no Antigo Testamento? Porque eu não quero fazer um estudo amplo sobre o dízimo nesse momento, mas apenas ouça-me aqui. Malaquias 3.8 Não diz que o homem rouba a Deus não dando os dízimos. Ele diz, em primeiro lugar, os dízimos são plural. Mas, em segundo, ele diz, dízimos e ofertas. Você vê, a lei ordenava que você desse tanto que, segundo MacArthur, era cerca de 25%. O assunto das ofertas voluntárias sequer foi abordado. Isso era muito mais do que os dízimos. E Deus disse, vocês me roubam não em relação aos dízimos, vocês me roubam em relação aos dízimos e as contribuições e as ofertas, aquelas ofertas voluntárias. Isso. Ouçam, os gentios, aquelas pessoas em Corinto eram gentias. Elas não tinham as Escrituras do Antigo Testamento. quando Paulo chegou lá, ele disse, em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, ele diz, eu vou convencer esses coríntios a ofertar. Se ele tivesse uma lei a qual ele pudesse recorrer, ele teria feito isso. Mas vocês notaram? Silêncio absoluto. Aqui ele recorreu. Ele recorreu ao exemplo dos macedônios, cujos corações ardiam de amor. Você simplesmente não conseguia impedir. Ele também recorreu a outra coisa, ao exemplo de Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre para que nós pobres fôssemos feitos ricos. Ele usou o maná como um exemplo. Lembram-se? Ninguém tinha de mais e ninguém tinha de menos. E ele fala de Deus, amando ao que dá com alegria. Ele fala sobre essa regra básica de que se você semeia com abundância, você colhe com abundância. Mas se você semeia pouco, se você semeia com abundância, você colhe muito. Ele disse isso. Ele também disse, e pelas suas doações você também supra as necessidades deles. Então existe isso. e isso pode alegrar a sua alma quando você doa. Você supra as necessidades das pessoas. Ele também disse, se você dá, Deus irá receber graças. Ele o glorifica. Ele também disse, se você dá às pessoas, para quem você dá, vão reconhecer você, vão amar você, vão apreciar você e vão orar por você. Eles vão orar por você. Ele recorre a todas essas coisas. Ele tem, quer dizer, mais e mais e mais e mais e mais. Ele recorre a tudo que ele pode recorrer e ele não apela para os dízimos. Ele nunca fez esse tipo de apelo aos gentios. Então se você tem essa mentalidade de 10% e você diz, o que você está dizendo? Quanto nós devemos dar? Bem, eu não sei, mas a viúva deu tudo. Isaquiel deu a metade. E os cristãos primitivos davam as suas propriedades. Qual é o padrão? Irmãos, eu não vou ser a consciência de vocês, mas se vocês vêm e assinam um cheque de 189,23 centavos de dólares. Irmãos, isso é bem ser legalista. Isso não parece ser um cheque dado com amor ou que é dado com alegria. É um cheque que, geralmente, eu compreendo que se você vendeu algo e você conseguiu exatamente aquela quantia que você queria doar e você dá como quando a propriedade é vendida e há alguns daqueles colegas que dão exatamente o total disso. Como eles prometeram fazer, mas vocês entendem o que eu estou dizendo? Não, irmãos, não façam das suas doações uma legalidade. Doem com amor. Doem com alegria. Deus ama aqueles que dão com alegria. Bem, eu sei que eu me estendi demais. O último é esse aqui, o mito número 10. Somente se Deus prover, nós poderemos fazer a obra. Irmãos, Deus tem provido. Eu simplesmente menciono Hudson Taylor para vocês. Houve um dia em que ele estava cantando, ele tinha uns 100 missionários trabalhando no campo. Os fundos estavam entrando. Um dos rapazes o estava observando e ele estava lá assobiando. Ele estava assobiando. Jesus. Eu não me lembro da canção que ele realmente estava cantando. Nós a cantamos. Talvez eu consiga me lembrar. Mas ele estava lá assobiando. E o rapaz olhou para ele e disse, você está assobiando? E ele continuou, você tem todos esses missionários lá na China e lá fora no campo e não está entrando nenhum dinheiro. E você está assobiando como se nada estivesse acontecendo de errado? E ele disse, eu tenho uma moeda no meu bolso e todas as promessas de Deus. Sabe qual é a verdade? Deus nos fez promessas. Vocês se lembram? Havia uma promessa de que eles cruzariam o Jordão e entrariam na terra de Canaã, onde eles derrubariam as muralhas de Jericó. E quer saber, era na estação da cheia. Você diz, é bem difícil atravessar o Jordão na estação da cheia. bem, não se Deus fizer as águas pararem e fizeram um milagre e amontoar as águas para que você passasse a pé em chuto. Assim é muito fácil atravessar. Mas vocês notaram? Deus não interrompeu simplesmente as águas quando eles estavam cerca de 1,6 km olhando através de binóculos e vislumbrando o horizonte. Na verdade, os sacerdotes tiveram que chegar e colocaram seus pés dentro d'água. Irmãos, isso é muito parecido com as promessas que Deus tem feito a nós. Vejam, para nós dizermos que nós temos que esperar para fazer algo que Deus nos chamou para fazer até Deus nos dar a provisão para fazê-lo, por acaso isso é fé? Isso é viver pelo que se vê. Isso não é viver por fé. Isso é caminhar por vista. É dizer, eu tenho que ver antes de nós podermos avançar. Eu tenho que ver antes de nós nos envolvermos na obra de Deus. Isso não é confiar no Senhor. Então, nessa noite, eu não tenho nenhuma intenção de tomar decisões baseadas na conta bancária da igreja. Nós nunca tivemos. Nós não pedimos ao Carlos para se levantar e nos mostrar exatamente quanto foi a oferta em cada mês e quanto existe atualmente no livro de cheques a fim de que agora nós possamos tomar as nossas decisões. Nós nunca fizemos isso. E vocês querem saber todas as vezes que nós fizemos melhorias a despeito da história passada, Deus tem... Sabe, eu me lembro de um ano e eu já contei essa história muitas vezes, mas nós estávamos com cerca de 87 meses na história da nossa igreja e eu disse, Carlos, por quantos meses nós temos mantido as ofertas? E ele voltou e disse, em toda a história da nossa igreja, 87 meses, essa quantidade só entrou cinco vezes. e nós concordamos com uma quantidade acima disso. Então, nos 12 meses seguintes, ela entrou todas as vezes, 12 meses direto e nós... Irmãos, vocês contribuem isso a quê? A nada do braço da carne são as promessas de Deus. Se Deus prometeu, nós não precisamos que Deus forneça antes do trabalho ser realizado. Nós precisamos ser... Veja, George Miller não disse, bem, quando eu vir ver a comida, então nós vamos nos sentar com os órfãos para tomar café. Você sabe o que ele fez? Ele conhecia a promessa. Deus suprirá todas as vossas necessidades. Então, ele não tinha nenhum alimento, ele tinha casas cheias de crianças. Será que Deus pode fazer chover comida do céu num momento para alimentar centenas ou, quem sabe, milhares de órfãos? Eles não tinham nada. E ele se sentou e eles oraram e agradeceram ao Senhor pelo café da manhã que eles iriam tomar. E vocês querem saber, o padeiro acordou no meio da noite e disseram a ele, os órfãos de Miller estão famintos. e ele fez toda aquela comida e ele aparece bem na hora em que o eixo do carro do leiteiro quebrou bem ali e ele sabia que no tempo necessário para consertar aquele eixo o leite ficaria estragado. Então, ele levou todo aquele leite para lá e eles comeram o pão e tomaram o leite e todos eles tiveram. Olha, se vocês acham que hoje Deus é diferente do que ele era naquela época, ele não mudou nada. Pat Horner me contou uma história e ele me disse que eles não tinham nada em casa, eles não tinham nenhuma comida naqueles primeiros anos depois que ele deixou seu trabalho e se tornou pastor, eles não tinham nenhuma comida a não ser uma lata de feijão e eles tinham alguns filhos pequenos e a sua esposa ali e todos se sentaram para comer aquela lata de feijão que era tudo o que tinham e a esposa dele queimou o feijão. Então eles se sentaram na mesa e agradeceram a Deus e enquanto ele estava agradecendo ao Senhor alguém bateu na porta e uma vizinha se sentiu compelida e trouxe bolsas de alimentos para ele. Pessoal, se vocês não acham que há um Deus que cuida do seu povo e é fiel às suas promessas irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e nos perguntar o seguinte ele nos diz para irmos nas nações ele nos diz para fazer discípulos irmãos, o que ele nos convoca a fazer nós podemos ir e fazer e confiar que o dinheiro para isso virá. Nós precisamos confiar nele e acreditar nele. É um mito você achar que tem que olhar a conta bancária antes da igreja do Deus vivo decidir o que vai fazer. Isso é um mito. Mas essa é a maneira como o mundo funciona. E aí estão os dez mitos. Eu espero que todos vocês tenham acreditado nesses mitos, certo? Eles são. Que Deus nos ajude a não confiar no dinheiro, não servir o dinheiro, não amar o dinheiro, mas amar ao Deus eterno. Eu sei que eu me estendi e eu espero que vocês me perdoem por isso. Pai, que tu possas nos conceder a perspectiva correta, um coração reto, vidas corretas. Senhor, o que eu quero, o que eu espero, eu ansei por aquele dia e perceberem que eles nunca deram pouco ou nunca deram demais, que naquele momento eles vejam que eles nunca irão se lastimar ou recear terem dado tanto, mas apenas sentir que eles deveriam ter dado tudo. Senhor, eu oro para que isso seja a porção de cada um aqui, que eles ouçam isso muito bem, muito bem gasto, muito bem acumulado. há uma enorme recompensa de tesouros que está diante de ti, que te precederam, que você acumulou aqui no céu. E agora receba a chave do reino que está preparada para ti desde a fundação do mundo. Senhor, eu anseio por ver isso. Faça dessa igreja uma doadora, nos faça como os macedônios. Senhor, nos conceda o mesmo coração. Eles não tinham nada que estivesse vindo a eles naturalmente. Eles não tinham nada que estivesse vindo a eles naturalmente do mundo pagão, do mundo gentil. O que aqueles macedônios eram, eram expressões vivas do próprio coração de Cristo pulsando dentro deles. Senhor, foi o Senhor que fez isso a eles. Tu fizeste deles o que eles eram e Tu podes fazer exatamente o mesmo conosco. Se isso conduzir à pobreza extrema, se isso conduzir ao tipo de aflição que eles tiveram que passar, então faça isso conosco, Senhor, para que nós possamos brilhar como eles brilharam, para que nós tenhamos aquele tipo de reputação que atravesse as eras. Nós oramos por isso. Em nome de Cristo. Amém.